Dizem que estou desfigurado com razão E sou cansado de pedir adeus ao céu sem fim Oh amor, onde poderei? Senhor, livrai-me desta nostalgia Confiante ainda, espero um dia mais Dizem que estou desfigurado com razão E estou cansado de pedir adeus aos céus sem fim Oh amor, onde poderei? Senhor, livrai-me desta nostalgia Confiante ainda, espero um dia Meu coração é pobre e imaculado É impeliz como o menor abandonado Viveu sempre nessa ilusão Procurando outro coração Meu coração vai no passeio Que beleza Meu coração é pobre e imaculado É impeliz como o menor abandonado Viveu sempre nessa ilusão Procurando outro coração E dizem que estou desfigurado com razão Estou cansado de pedir adeus aos céus sem fim O amor, onde poderei? Senhor, livrai-me desta nostalgia Confiante ainda, espero um dia Confiante ainda, espero um dia Confiante ainda, espero um dia Obrigado por assistir Obrigado por assistir